O que é tomar? 25 minutos O que é tomar? 25 minutos Espérate hasta que llegamos Ahí la bajamos Por favor Ai, eu vou colocar em Youtube Esta coisa E aí Explica por onde vamos Explica tu, pois eu vou ir ao local Jajaja Ichi damas E aí Um 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.